Katsaridafobia é o famoso medo de baratas. É uma das fobias mais comuns no mundo, especialmente entre as mulheres, mas homens não escapam também. As baratas sobreviverão mais que seres humanos, já que elas podem resistir 2 mil vezes mais aos níveis de radiação que nós suportamos, e também podem passar dias sem comida, e sem cabeça. Tais fatos não vão ser encorajadores para as pessoas que sofrem de fobia de barata. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis ou com medo na presença de insetos e bichos como as baratas. Baratas são conhecidas por habitar lugares escuros e quentes que têm abundância de alimentos. Muitas vezes, durante a noite ou na ausência de luzes, elas acidentalmente engatinham sobre a nossa pele. Isso pode evocar medo profundo ou resposta de repulsa. Tal resposta é geralmente evolutiva. Nossos ancestrais pré-históricos foram programados para ficar alertas para estas situações quando dormiam em cavernas e em campo aberto. Muitas vezes, o indivíduo katsaridafóbico pode ter tido uma experiência negativa ou traumática com baratas no passado. Crianças podem ter sido punidas ou trancadas em armários ou espaços escuros, onde tais criaturas tendem a se esconder. Essas crianças têm uma maior possibilidade de desenvolver fobia de barata. Adultos que expressam muito medo com ao ver uma barata também podem passar sem saber seu medo as crianças que estão a observá-los. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários. E não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima!